Solta o cabo da nau Pois com Ele seguro será Oh, por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu? Quando força do oeste Contra as ondas lutar Seu amor há de que revelar Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Solta o cabo da nau Toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Quando pedes mais fé Ele ouve, oh, crê Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O teu ego tirar Sobre as ondas Sobre as ondas poderás andar Solta o cabo da nau Toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Pois com Ele seguro serás Pois com Ele seguro serás Pois com Ele seguro serás